Música Pelo PMV, contra o genocídio e por uma cego democrática Por isso é necessário defender eleições gerais e tomar o poder que é nosso Música Música Preta, qual o motivo você está aqui na marcha? A comunidade com outras mulheres negras, principalmente a gente perceber e fazer o recorde do quanto a conta da nossa raça, do nosso gênero A gente não está no meio da idade social, diante de outras pessoas e também para comemorar a luta diária Nós estamos aqui na marcha das mulheres negras, porque hoje é dia 25, dia de luta, dia em que nós temos voz Por muito tempo nós ficamos caladas, mas hoje é o dia de nós cantarmos com a voz Lindo o encontro, super importante, é representatividade, empoderamento, a gente nasce com vocês agora Então, valetando a sociedade para que eles nos ouçam, que a gente tem muita coisa para conquistar aí Que bom, que bom 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 Sobretudo hoje é um dia muito importante por conta dessa marcha das mulheres negras Que bom Que bom Que bom Que bom Eu sou Cíntia, sou da marcha mundial de mulheres, faço parte da coordenação do ato da marcha das mulheres negras aqui em São Paulo Foi um ato lindo, foi um ato construído por várias mulheres, vários segmentos A gente tem mulheres sindicalistas, mulheres quilombolas, mulheres de terreiros, mulheres jovens, mulheres Rappers, mulheres feministas, a gente tem várias mulheres aqui construídas com a gente E hoje a gente conseguiu mostrar a nossa organização e o nosso protagonismo Essa é a grande diferença A nossa organização, o nosso protagonismo para nós essa noite que apareceu e apareceu bonito Bem organizado A gente está todas muito felizes e orgulhosas por esse dia É um dia de luta E a ideia é marcar esse dia como um dia de luta, um dia de se juntar e se organizar Para que esse dia seja como se fosse oito de março para a gente também Então é importante o dia 25, o dia de Teresa de Benguela A gente está na rua por essas e pelas outras, pela nossa centralidade Pelas outras que passaram e pelas que virão Por nós, marchamos, seguiremos e marchamos até que todas sejamos luta Então a nossa de mulheres negras é também uma revolução brasileira, uma revolução nossa Qualquer revolução que nasça agora, ela precisa principalmente ser feminina e negra Meu nome é Leila Rocha, sou do coletivo Joyá Mulheres Negras da periferia de São Paulo Hoje é fantástico estarmos aqui no dia da mulher negra latino-americana e caribenha Nós marchamos para dizer para essa sociedade que nós, mulheres negras, existimos e não queremos mais a invisibilidade Nós marchamos contra o genocídio da juventude negra que mata os nossos filhos, os nossos irmãos Por isso é fundamental que hoje nós estejamos aqui no Largo do Pai Sanu Que é tão representativo para a população negra de São Paulo Vamos lá, mulheres negras agora A importância da marcha para mim, ela passa por vários lugares Mas o que é muito importante é a da visibilidade e a quantidade de mulheres negras que a gente tem no país Nas Américas, nós somos invisíveis no cidadinho em relação a vários serviços públicos Que não são oferecidas como deveriam Mas já são mal verem comportadas com a população digital para nós São médicais ainda E eu acho que essa data é importante para nós fazermos visíveis, né? Para além desses postos, como os nossos postos internamente Seja no serviço para médicos, seja como professora, seja como brasileira, médica, estudada, Recepcionista, que quer que seja, que quer que seja a profissão que nós fizemos É importante nos verem também como cidadãs Que ocupamos os espaços públicos, que ocupamos as ruas E que vemos aqui não mostrar só beleza, como gostam de ressaltar as mulheres negras De mais mostrar a nossa força, a nossa grandeza, a nossa inteligência E nós estamos aqui, né? E o lugar que nós paramos hoje, que é aqui ao lado da Pai Sanu Com a estátua de uma empresa de última guerra, acho super senhora Porque nós mulheres negras somos as grandes educadoras do nosso país, né? Desde as mães pretas, até as mulheres que estão aí ainda, hoje, nas omejas Nas escolas, no dia-a-dia, nas babás São educadoras da nação e falta esse reconhecimento, né? Então, essa nossa presença aqui no nosso público, acho importante também Por esse motivo, né? Para nos colocar aqui nesse lugar que é nosso também, nos da Danilo Meu nome é Cláudia Rosa Eu estou aqui participando Da Marcha de Mulheres Negras Latinoamericanas e Caribenhas Eu vim pra falar Sobre a intolerância religiosa Que nós, dos terreiros Temos sofrido As religiões de mamises africanas Precisam ser melhor conhecidas A partir do conhecimento Da educação Sobre os nossos ancestrais Nossa religião será mais respeitada Bom, hoje é uma data muito especial Muito significativa Para todo o povo negro do Brasil e do mundo Esse momento histórico que nós estamos vivendo Ele é reflexo Ele significa o levante do povo negro Ele significa nós reunindo as nossas forças, sabe? Todos negaram os cantaram Desunfilos e todos que lutaram antes de nós E que nos deram forças Para continuar nessa luta cotidiana Contra o racismo Que ainda nos mata Que ainda nos doenta E ainda deixa as mulheres negras Na base da pirâmide Dentro da sociedade Então esse momento É de afirmação da nossa identidade É de afirmação da nossa beleza É de afirmação da nossa intelectualidade É de afirmação da nossa intelectualidade Da nossa capacidade de fazer tudo o que a gente quer Oi, gente! Eu sou a Genial França Estou aqui nesse 25 de julho Na Marcha das Mulheres Pretas Aqui no Arvo do Paixão Júlio Foi um sucesso lotado de mulheres empoderadas Mulheres conscientes De que nós estamos avançando Então, queria deixar um beijo A todos vocês Eu me sinto muito representada Por todos vocês Obrigada! Eu sou do Neoyas Da cidade de Araras Por nossa parte da UNE Eu sou a primeira questão da mulher negra Da mulher rural E essa após a marcha do ano passado Essa está sendo a segunda Que pra mim está sendo muito valiosa Muito implica Por nós estarmos aqui Todos numa comunidade Nós estamos sempre presentes A questão da mulher Entendeu? Ela está vivacitada Dentro da questão do eu Do humano também E isso pra mim é muito lindo Estou feliz por estar aqui E feliz mais ainda ficarei Se essa história Ela tem uma sequência Na questão política Entendeu? E comunitária E é Lúcia Te dirigiram pro DBZU Eu faço parte do coletivo de mulheres negras Chamado Coletivo Manifesto Crespo E eu sou completamente feliz e realizada Estando aqui com essas mulheres maravilhosas Essas mulheres negras Que conseguiram colocar mais uma vez Uma marcha de luta na rua E é isso A gente não vai parar Até que nenhum lado de nós caia E a gente quer que a gente A gente quer ter vida A gente quer ter paz A gente quer fazer justiça A morte da Luana A gente não quer que se repita As injustiças sociais Que acarretam mais as mulheres pretas Nesse país Vamos lá O Leila Gonzalez E o Dara Para todas as mulheres africanas Que vieram trabalhar nesse país Eu sou Dara Ribeiro Sou afroempreendedora Tenho a IPA-REI Da Mulher Negra Registro Da Uzira Rufino O Poema E entre outras frases A importância dessa marcha É pra mostrar Pra mostrar pro povo Pra as pessoas entenderem A importância Da nossa importância Enquanto Mulher Negra Né? Porque Somos aí As últimas da pirâmide E as pessoas tem que olhar pra nós E respeitar E eu Mulher Negra Resisto Salve galera Aqui é a Preta Rara Estou aqui Vim direto de Santos Pra participar da Marcha das Mulheres Pretas Estou muito feliz Que isso esteja acontecendo Eu vim realmente Não só pra me apresentar Mas pra pegar essa poça Sabe? O barco tá sendo pesado É... A gente é atacada todos os dias E a partir do momento que a gente mexeu Nessa ferida aí aberta Que é a questão das empregadas domésticas Tá foda de segurar o reggae Mas nós estamos aí resistindo É... A página foi criada na quinta-feira Tem uns quatro dias atrás E já tem mais de cem mil Curtidas Que é a página Eu Empregada Doméstica No qual nós estamos relatando As coisas que acontecem dentro da casa Das patroas Que poucas pessoas sabem né Existem relatos bons sim Mas a grande maioria São relatos de opressão De humilhação E aí até algumas pessoas estão questionando Na página Falando que Tem uma equilidade Na questão racial Pra acabar com as situações É só a questão da educação Então quando você tem a lei 10639 Ser aplicada efetivamente Porque ela foi procurada A aplicabilidade dela Que a gente tem Então ela tem que ser Prefeitamente 10639 E a outra 645 Que são nossos crentes A nossa história Tem que ser voltada De verdade Tem que ser Uma época que a gente Falaremos nossos Importantes Pra lembrar Das nossas lideranças Com Isa Maia Com os criatinos da Cine E tantas outras Tem vários outros Tem que ser Desenvolvente Pra entender O nosso caminho Despergurso 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 Falar da luta das mulheres Salve Eu sou Nenê Surreal Grafiteira dia D Uma mulher preta Periférica Mãe avó E hoje estou aqui Tentando administrar Toda essa energia Que foi a marcha E pensando Em todos os coletivos Que poderiam estar fechados Aqui também Porque a gente Tem que entender Que a nossa luta É única A gente não pode fazer O papel do opressor Máximo respeito É mais alto Estou pensando aqui Na nossa treta Nessa marcha Das mulheres negras Segunda marcha Das mulheres negras Estou super em casa Estou super feliz É muito bom A gente estar Entre os nossos Entre os nossos iguais Porque as vezes A gente pensa Que está fazendo O tempo Sozinha A gente pensa Que está solitária Nesse processo De luta De resistência De arte Mas quando a gente Está num momento Desse Numa marcha Que é nossa A gente Sente a sororidade Então assim Estou super contente De estar aqui É um momento Muito importante Acho que É um momento Onde a gente Pede a licença De fato Para Tereza de Benguela Onde a gente Pede licença Para tantas outras mulheres Como Clementina de Jesus Carolina Maria de Jesus Como Elza Soares Como Vitória de Santa Cruz Tá ligado? Tipo São essas mulheres Que motivaram A gente ir a estar aqui hoje Né? 25 de Jura Um dia extremamente especial Para que a gente Lembre dessas mulheres E essa luta Que a gente Vem construindo Que é a segunda marcha Das mulheres negras É uma luta Que a gente Está construindo Para que a gente Deixe um caminho Mais tranquilo Para as nossas Próximas gerações Então Eu acho O meu recado É esse A gente está lutando Hoje Para que as nossas Próximas gerações Possam viver num mundo Mais igual Não é? Então Eu estou super feliz De estar aqui hoje Estou há 13 anos Na caminhada Fazendo rap no violão Fazendo música Periférica brasileira Ontem eu tenho tatuado Aqui no meu braço Entende? Porque é isso que eu mantenho viva E Super contente Estou aí na caminhada O CD mesmo é treta Olha o CD Acessem esse CD Porque o CD é treta mesmo Tá ligado? A caminhada da preta aqui Não é de hoje Tô aí Com a caminha Não atravesso O meu caminho Se não respeitar Se não sabe chegar Ré Eu vou brindar Com meu patuar Isso é quem recita Tua brisa Conscientiza Vê aí Quem duvida Negou Tamo junto Valeu! Tchau! 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 Tchau!